Facas de CSGO, mousepad, dentre muitas outras coisas, é na Banzica. Link na descrição e use o código promocional DOG1337. Fora, galera! Cachorro aqui! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Abrindo Caixas. Galera, é o seguinte, hoje estamos aqui no site Cases4Real, que é o novo patrocinador do canal. Eles patrocinaram a gente com 219 dólares para abrirem caixas aqui de skins de CS. E, mano, tem muitas caixas da hora. Tem caixa só de arma start-tracked. Eu achei isso daqui muito louco. Tem caixa só de faca, de faca ou item vermelho, de item vermelho. Tem essa caixa aqui, que é a Shitter Case. Mano, só dá um naipe aqui nessa caixa, mano. Meu Deus do céu, cara! É faca, é... Ah, nossa! É Poseidon, Asimov, start-tracked. É só um bagulho louco, mano. Até Dragon Lore tem, Medusa. Mano, cara, eu não sei, velho. Eu simplesmente estou apaixonado por essa caixa, mano. Sério. Simplesmente estou apaixonado por essa caixa e eu não sei se eu vou abrir, por causa que assim, ela é muito cara. Ela é 132 e nós temos 219. Então, eu não sei se eu vou abrir ela. Não sei se vai valer a pena para nós. Mas, enfim. Vamos começar aqui, hoje, aqui, galera, abrindo uma caixa coverage. Uma caixa de itens vermelhos. E, velho, ó, na moral, presta atenção no que eu vou falar agora. Assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu irei fazer um sorteio de um dos itens que eu conseguir aqui abrindo essas caixas, demorou? Eu vou pegar um item bem bacana, um item que tem um valor da hora e um item que seja bacana, que vocês normalmente, né, o pessoal normalmente curte aí e tals. E vou sortear para vocês. Só que só no final do vídeo eu vou falar qual vai ser o item e como você fará para participar desse sorteio. Então, assista o vídeo até o final. Então, vamos lá, galera. Caixa coverage, tem Azimov, tem Aquamarine, que é bacana, tem National Strike, tem muito item bacana, tem muito item bom. M-44 Azimov Start Tracked. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. Eu poderia pagar ali a mais para ter o dobro de chances de vir Sniper, só que eu não vou fazer isso, não. E veio agora o Magalil Cheater Box. Eu não gostei, mano. Não, não gostei. Mas eu não vou vender, não. Vou vender, vou vender. Mas eu vou vender porque eu não quero essa arma, não. Então, eu só vou ficar com a arma que são mais caras que, digamos, 10 dólares. É, menos que 10 dólares eu não fico, a não ser que seja uma skin bem da hora. Tá, a caixa coverage não deu muita sorte. Deixa eu ver essa daqui, ó. Essa caixa aqui, ela me dá muita curiosidade por causa que ela é tipo, ou arma vermelha ou faca, mano. E tem faca boa. Tem muita faca podre, mas tem uma Flip Kniff Lore, que deve ser muito difícil de pegar. Ou uma Butterfly Kniff Fade. É, são essas facas boas, assim, né? Facas mais caras. Mas os itens que tem, são itens bons, cara. Aqui, ó. Aqui o Confirmed, Vulcan, Golden Coil, Mesh Industrials, Asimov. Tem um... É, tem uns negócios da hora, mano. Vamos ver. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. Coverage of Kniff. Vamos ver se a gente pega um item bacana. Talvez esse item aqui seja o que eu irei sortear pra vocês. Não sei. Veio uma Bullet Rain, que eu não sei quanto vale essa arma. Eu não acho ela feia. Só que eu não sei quanto vale, né? E eu já upei pra Cheater 3 aqui, né? Aqui tem ranking no chat. Ela custa 5 e eles pagam 5,95. Eu vou vender. Eu não tenho muito o que fazer com essa caixa. E vamos abrir mais uma vez essa caixa aqui. Porque ela me pareceu uma caixa interessante. Vamos abrir caixas de faca também. Eu quero abrir uma caixinha de faca aí. Pra ver se eu consigo pegar alguma coisa bacana. E vamos ver o que vem aqui. Aquamarine seria boa, mas veio outra M44 Bullet Rain, mano. Vou repetir aqui o procedimento. Vou vender e vou abrir mais uma vez, mano. Vamos ver se a gente tem sorte aqui. A caixa tá 9,90. O site inteiro tá em promoção, cara. O site inteiro tá em promoção. Vamos ver o que eles vão vir agora. Uma... Não sei, mano. Espero que seja mais cara que aquela. Deixa eu ver quanto custa. O paid leva aqui. Essa aqui não. Essa aqui é mais barata. Vou vender, mano. Vou vender. E eu vi que eu não tô com sorte, cara. Eu vi que eu não tô com sorte hoje aqui. Então vamos mudar de caixa, né? Às vezes é a caixa que não tá dando boa. Vamos abrir uma caixa de Random Start Tracking. Mano, vamos abrir uma caixa aqui de Random Start Tracking. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Start Tracking valoriza muito a arma. O preço da arma. E a gente pegou uma Mag 7. Que não é uma arma boa. Deve ser bem baratinho. É mais barato do que eu imaginava. Eu chutava aí uns 3 dólares. Só que o bagulho ia 70 centavos. Então tá. Não tivemos sorte. Não tivemos shorts. Shorts. What the fuck? Não tivemos sorte aqui, galera. Vou abrir uma caixa de facas. Sem enrolar muito. Essa caixa de facas aqui. Tem as facas boas. Tem as facas mais obedos. Vamos torcer, mano. Não tem muito o que fazer. Torce comigo. Caixa de facas. Seja o que Deus quiser. Que venha algum item bom. Pelo amor de Deus, cara. Que? Ah, não. Falcon, Knife e o Urban Masked, mano. Primeiro que é Falcon. Eu não gosto do... Eu acho o Falcon com... A Falcon feia. Ela tem só a animação bacana. 48 dólares, cara. Vou segurar esse negócio aqui. E vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir uma Shitter Case. Eu vou abrir uma Shitter Case. Só que a Shitter Case é R$132,17. Então eu posso abrir uma caixa aí de R$3. Vamos escolher uma caixa aqui de R$3 bacana. Uma caixa de R$3 da hora. Pode ser mais uma dessa daqui. Ou não? Pode ser. Não, não. Não pode ser, não. Vamos abrir uma caixa de USP só pra brincar. A gente não teve sorte aqui. A gente não teve sorte com facas. A gente não teve sorte com Covert of Kenneth. Então vamos ver se a gente pega aqui alguma coisa bacana. E veio uma Lady Conduct. Que deve ser lixo. É, lixo. Vou vender, mano. Vou vender porque não tem muito o que fazer. A gente tem R$134. Eu vou abrir aqui a caixa Shitter. Pra ver se a gente tem sorte, mano. Olha o que dá pra vir nessa caixa. Só item top. A WP Hyperbeast não paga a caixa, mas é boa. Gutt, Kniff e Tag & Tuff também não pagam a caixa. A Glock Fade paga a caixa, dependendo do estado dela. Rushman, Kniff não sei, mas imagino que pague. A M9 também. A Medusa com certeza paga. A Grafite eu não sei. Paga, paga. Opa, o que eu fiz aqui? Paga, paga. Aqui nessa peleira tudo paga, eu acho. Start Tracked por ser Start Tracked paga. O que a gente não poderia pegar, o que não seria em conta, seria uma Asimov. Que não fosse Start Tracked, porque as Asimov Start Tracked paga. Ó, a M4 não pagaria. A Gutt, Kniff também não pagaria. A Icarus Fill também acho que não pagaria. Não sei. Eu acho que são esses... A Blaze não pagaria. São poucos itens que não pagariam a caixa. Então vamos ver a nossa sorte, mano. Essa é a melhor caixa do mundo, mano. Só tem item top. O que vai vir? Fire Serpent e Icarus Fill. Fire Serpent e Icarus Fill. Icarus Fill de... Calma aí, deixa eu fechar aqui. Icarus Fill de 57 dólares e 55. Só que eles pagam 66, mano. Não, eu vou manter essa Icarus Fill aqui. Vou manter essa Icarus Fill comigo. Deixa eu ver o meu inventário. Só pra ver o que eu tenho. Eu tenho, na verdade, só essa Icarus Fill e essa faca. Não foi um profit legal, mano. Não foi um profit legal. Galera, pra participar do sorteio dessa linda faquinha, você tem que fazer algumas coisinhas. Só que são coisas bem fáceis, galera. Coisas bem tranquilas, bem safes. Primeiramente, você precisa entrar aí no site Cases for Real. Link na descrição. E você precisa usar o meu código promocional CACHORRO1337. Com esse código promocional, você vai estar ganhando 10% de desconto no site. Além de ganhar uns centavinhos pra abrir umas caixas bem baratinhas, né? Aquelas caixas de graça do site. Então, use o meu código promocional, que é o código CACHORRO1337. Ganha esses 10% de desconto. E aí, você já vai estar participando do sorteio. Porque, pra quem não sabe, eu consigo ver pelo site, né? Pelo meu perfil, todo mundo, né? Todas as streams que logaram pelo meu link, que usaram o meu código. Então, serão essas pessoas que estarão participando do sorteio. Eu também aconselho você a me seguir no Twitter. Não é obrigatório, mas eu aconselho você a me seguir no Twitter. Porque lá no Twitter, que eu vou anunciar, né? Que eu vou chamar o ganhador. Então, diga nos comentários qual é o seu Twitter e qual é a sua Steam. Coloca aí nos comentários o seu Twitter e a sua Steam. Porque aí eu vou ver pela Steam, né? De quem ganhou. E vou te chamar no Twitter. Então, se daqui uma semana eu te chamar no Twitter, quer dizer que você ganhou a faca, cara. Se eu não te chamar, quer dizer que você não ganhou a faca. Então, relembrando, galera. Pra participar do sorteio, é só usar o meu código promocional no site. E me seguir no Twitter. Me seguir no Twitter não é obrigação, cara, né? É só um conselho, porque vai ser lá que eu vou te chamar. O que você tem a obrigação de fazer é dizer nos comentários qual é a sua Steam, né? Colocar aí o link do seu perfil na Steam. E qual é o seu Twitter. Pra caso você seja o ganhador, eu saiba onde eu te chamar e onde entrar em contato com você. Pra você pegar a faquinha, demorou? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acesse aí o Cases4U. É um site muito, muito top. Um site muito safe pra abrir caixas. E passe aqui no canal todos os dias ao meio de e-mail. Porque eu tô postando vídeo diário, galera. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. Um abraço, cachorro, pra cada um de vocês. Falou!